O alerta, Haroldo, é para que as pessoas que estão acompanhando o programa Direto ao Ponto se conscientizem e tomem as precauções para não serem vítimas de roubo. É o que tem acontecido aqui na cidade de Cacoal, principalmente para quem utiliza celular e não toma as medidas cabíveis para evitar que seja vítima. Eu converso agora com o Sargento Bernardes aqui do 4º Batalhão. Sargento, os roubos que estão acontecendo na cidade de Cacoal, principalmente se envolvem celulares, é que muitas vezes a vítima contribui para que o crime aconteça. Nunca a pessoa que se torna vítima de roubo, vamos dizer assim, que ela está sendo injusta com ela mesmo. Mas é questão de ter prudência. Por exemplo, se você fica sentado na beira da rua, lá de fora do seu portão, do seu muro, que é o que te protege, e aí esses cidadãos que andam por aí cometendo roubo, ele vê oportunidade. Ele sai procurando aquele que está mais fácil. E aí se você está na beira da rua sentado ali, acaba sendo vítima. Eu vejo também as mulheres, às vezes, com um celularzinho, que aparece, por exemplo, uma parte do celular aparecendo no bolso. Essas pessoas são possíveis vítimas, potenciais vítimas, porque os caras estão procurando uma facilidade. Se você tem sua moto e você deixa ela trancada, o cara vai levar uma moto que está destrancada. Então você tem que procurar dificultar para o criminoso que anda apontando aí. Então se você fica de bobeira na beira da rua, vai se tornar vítima. Então assim, acabamos de registrar uma ocorrência ali, onde a mulher estava fazendo crochê na beira da rua, e aí o cara chegou e tomou os cordões dela, nem arma não tinha, chegou, arrancou na marra e levou embora. Então assim, eu só falei para vocês aqui, o Claudinei, que sempre eu vejo as pessoas na beira da rua, e eu passo e fico até com dó, falo, pô, está aí de bobeira, né? Então assim, para conscientizar a população, se vocês têm o meio de comunicação, pessoas têm o portão, têm o muro da casa para criar essa proteção, né? Então que fique dentro de seus quintais, dentro do seu muro, portão fechado, que já vai dificultar um pouco para... Já vai, vamos dizer assim, ela vai ser menos potencial vítima de roubos e furtos. Principalmente os bairros, né, que são mais distantes, que às vezes a pessoa fica na frente sozinha, e o meliante, ele está sempre à procura de uma vítima que facilite também, por exemplo, que ele possa agir, porque se tiver uma rua movimentada, dificilmente ele vai agir, então as pessoas têm que tomar esse cuidado. É, o local, quanto mais pessoas tiverem, vai ser mais difícil para a pessoa, eles tentam fazer isso, quanto mais, como dizer assim, menos pessoas tiverem por perto, melhor, né? Então, assim, realmente se tiver mais pessoas, mas normalmente esses bairros de casa, essas horas assim, sempre as pessoas estão sozinhas, né? Na rua, poucas pessoas estão na beira da rua de bobeira, tomando um tereré ali, um tereré ali na beira da rua, aí tem poucas pessoas, possíveis vítimas mesmo. E isso tem acontecido na cidade de Cacó? Tem acontecido bastante, eu tenho visto bastante. Normalmente a pessoa quando é vítima de roubo, é porque está de bobeira na rua, né? Então, às vezes não, esse dia, há tempos atrás, eu registrei uma ocorrência, onde a mulher roubou uma pessoa na venda do Paraná, ali, na venda da igreja, entendeu? A pessoa chegou, não entrou para dentro da igreja, ficou na beira da rua, daqui a pouco passou lá, era até uma mulher, né? E passou lá e roubou os seus pertences dela antes dela entrar para a igreja. Então, assim, ninguém perdoa, né? Esse cara está na porta da igreja, nem nada. Então, você está vulnerável, possível, possível ser vítima desses atos aí. Conversamos então com o sargento Bernardes, do 4º Batalhão da Polícia Militar, falou a respeito dos cuidados, o que vem acontecendo aqui na cidade de Cacóal. São situações que, principalmente, finalzinho de tarde, à noite, as pessoas têm que tomar umas medidas de cuidado, evitar andando, conversando, anetecrando no celular. Quer dizer, você está sozinho, é uma rua deserta, é um local que, com certeza, se tiver um meliante à procura de uma vítima, você será a vítima. Obrigado. Obrigado.